Música 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 Sentem-nos Faça a carga A próxima música vai ser velocidade A gente vai estar lá sentado Só ordenando Um pouquinho de cada mais Um pouquinho de cada menos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Há pergunta room! Música 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 Oh, eu vou abrir a frente Oh, dá um chão aqui na cara E a gente vai abrir a frente E a gente vai abrir a frente E vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, 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 vamos I've always said that I don't need you But it's always going on You're not allowed to do it Hey How did you become a star? What is it? What do you feel? It makes me always live I'm sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Can't you tell me Can't you tell me This is all just a contest Oh, the rhythm is the one That hits the highest